Fala pessoa do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygenol Included no nosso desafio do Temká e como eu falei no episódio passado eu vou cancelar a produção de água poluída porque senão eu vou gastar muito limo. Eu consegui já um gáser de água salgada então não preciso mais se preocupar com isso. Lá embaixo eu tenho essa fumarola aqui que está aquecendo esse ambiente e volta a 500 graus com vapor. Então é bem tranquilo. Tem esse outro aqui também que está quente esse vulcão. Apesar de ser um vulcão pequeno ele consegue fazer um baita estrago. Só que o oxigênio aqui ainda está a 200 graus. As pedras aqui estão a 230, 340, tá vendo? Bem quente ainda aqui. Eu vou dar uma focada hoje nessa água salgada aqui. Só que em vez de construir os equipamentos aqui, eu vou construir os equipamentos aqui. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu vou evitar de ficar nesse ambiente aqui de dióxido de carbono aqui, ó. Tá muito pesado. Tem 12 kg já e só tem de aumentar, né? Porque tem muito... Cada bloco desse aqui de dióxido de carbono tem uma tonelada, ó. E aí quando isso aqui começar a sublimar, né? Vai ser bonito o negócio. Será que ele não sublima, né? O dióxido de carbono obrigatoriamente ele vai virar líquido primeiro, né? Mas vamos lá. Vou puxar aqui um cano. Ok. Essa aqui vai ser minha área de entrada. É... Eu não quero escavar esse gelo aqui manualmente. Deixa eu ver o que eu tenho que pesquisar aqui agora. Acho que eu já pesquisei desalinização, né? Minha próxima pesquisa agora... A bateria inteligente. Tá, beleza. Já tá sendo pesquisada. Então vamos lá. Eu não vou mais fabricar metal refinado por aqui. Né? Aqui já era. Não vou mais fazer nada por aqui. E a partir de agora... Inclusive eu tenho que tirar esses canos aqui. Vem. Aí. Tirar esses canos. Tirar essa parte aqui de baixo. Já tô pesquisando a bateria inteligente. Vou ligar esse gerador de novo. Esse aqui tá com mais carvão. Então eu vou ligar ele e deixar o outro desligar. Vamos lá. Vamos começar esse trabalho aqui de... Encher lá com água, né? Liga aí o carvão aí, mano. Energia. É... Uma bomba consegue sustentar dois desalinizadores. O cara botou sem... Amálguma de ouro. Amálguma de ouro. Cava aqui um pouco. Gente. Aqui. Cava isso aqui. Na pior das hipóteses, cava aqui também. Pronto. Vai ter bastante... Amálguma de ouro. Aqui é dióxido de carbono. Aí, ok. Espera escavar o dióxido de carbono. E aí eu continuo com isso aqui. A subida deles... Ainda tá acontecendo em prioridade... Não, já tá assim. Ah, tá. Tem mais duas escadas aqui em prioridade 9. Aqui eu vou dar uma... Uma segurada. Porque eu não preciso mais subir com tanta urgência. Porque eu já tenho água disponível, né? Deixa eu ver quanto eu tenho. Tenho ainda. Sete toneladas de água disponível. E... Eu vou fechar aqui. E vou passar... Esse... Compactador microbiano pra cá. E essa churrasqueira pra cá. Lá. Eu vou ligar direto aqui. Esse fio aqui, ele deveria estar em linha reta aqui. Então eu já vou até passar ele por aqui. O que eles estão construindo agora. Nada por enquanto. Depois da pesquisa... Da bateria inteligente. Eu vou pro cabo de alta tensão. Porque aqui eu já vou trabalhar com a... Com a refinaria de metais, né? A Ieda tá arregaçando na cozinha. Bastante comida. Tá tranquilo. Vamos ver o que tem de bom aqui pra... Caninha. Ahn... Vamos pôr ela pra construir mais rápido. Vou vestir traje agora que eu... Nem plantei caniço ainda. Poderia, sei lá... Deixar um destilador de alga pra... Pra trabalhar com... O caniço. Acho que não. Melhor não. Deixa rolar. Porque não vai ter caniço, né? Só os que eu plantar. No mapa não tem. Impossível. Então a gente vai agora pra... Regulação de energia. Avançada. E depois... Fundição. Né? Aí com a fundiçãozinha... Aí de fato acabou qualquer problema de temperatura, né? Não deu tempo dele escavar aqui essa parte. Tá aqui em cima. Aqui conforme for tendo tempo eles vão subindo pra construir. Então tá beleza. Eu vou adentrar aqui pra pegar mais comida também depois. Pode continuar entrando por aqui. Escavar aqui. Escavar aqui. Escavar isso aqui. Mais alguma coisa pra cá. Não dá pra ver. Carvão também, né? Tenho nove toneladas de carvão. Dez toneladas de carvão. Acho que dá tempo. Tem que começar a trazer... Pra cá. Tá, vamos acelerar isso aqui. Pra pegar... Amalguma de ouro. Começar a construir já os equipamentos, né? A maioria aqui tá com o minério de cobre. Esse fio aqui eu tenho que quebrar ele depois. E eu já tenho a bateria. Então vamos desconstruir essa e essa. A Jana não tá com... A Jana tá com prioridade alta em construção. Vamos construir rápido essas baterias aqui. Então é prioridade 9. Essa aqui. Essa aqui. Os cabos... E automação. Prioridade 9. E a Jana rapidinho ela dá um jeito. Agora a gente precisa mais se preocupar com... Acúmulo de energia. Essas baterias aqui eu posso até remover. Pra não ficar gastando muito carvão à toa. Porque agora eu tenho um controle... Um ajuste fino ali, né? Só vou deixar desligado. Dois. Só pra gastar essa... Essa energia dessas baterias aqui. Depois eu deleto elas antes de ligar de volta. Tá configurada aqui em 90... E 10. Configurações. Cola aqui. Esperar gastar essa energia. Depois que gastar eu ligo de volta. E aqui eu vou ter mais um sistema desse, né? Aqui eu acho que eu vou pôr mais na ponta. A reposição... Não! A refinaria eu vou pôr na ponta. Então a refinaria de metais é... Eu não pesquisei ainda, parça. Falta o fio aí, beleza. Eu vou fazer aquele esqueminha que eu cobritei. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui alguma coisa aqui. Pra vocês entenderem o que que era. Era do aquecedor. Dois. Três. Quatro. Cinco, né? Vai. Aí eu isolo essa área aqui. Coloco um armazenador... Força sedimentar. Entre cada um desses. Pra ser interessante no final aqui eu colocar um... Capatório aqui pra água, né? De volta os dois. Já tá configurado aqui. Beleza. Agora eu posso desconectar daqui. Beleza? Essas baterias quando elas zerarem eu deleto elas e ligo de novo isso aqui. Vamos lá. Agora eu tenho... Material. 10 toneladas. 10 toneladas. Então eu vou trabalhar com... Primeiro com a dessalinização, né? Então é um... Dois. E aí depois de dessalinizar eu vou levar isso pra uma refinaria de metais pra aquecer ainda mais essa água. Então... Vem pra cá. Este vem pra cá. Este vem pra cá. É... Trazer por baixo. A refinaria de metais. A saída dela fica... E aqui. Não é aqui, é aqui. Mas depois eu troco. Não. Tirar por enquanto. Se eu souber onde... Quando eu lembrar onde é eu coloco de novo. Vê o que tem de bom pra nós aqui. Água salgada eu não quero. Fatulento. Anêmico impossível. Não pego anêmico nem ferrando. Nem ferrando. Outro André. Não, já tem um André. Pegar água salgada. Vai pegar nada, pega o que vem, né? Tá. Vamos terminar essa construção. Aqui. Viajando a trabalhar. E essa aqui eu ponho... Aí terminou a pesquisa. Agora eu vou pra fundição. Agora eu tenho acesso aos cabos de alta potência. Vou pensar aqui. É, eu deveria deixar a refinaria lá na ponta. E aí o duplicante consegue trabalhar muito mais rápido nela. Ela ocupa quatro blocos, se eu não me engano. Então eu colocaria aqui... Deixa eu ver. O que eu poderia fazer aqui. Tá, de lá pra cá. Vamos lá. Dois geradores a carvão. Aqui. Aqui. Ah, sobrou espaço. Beleza. Uma bateria inteligente. Eu tô construindo tudo em prioridade nova. Agora que eu vi. Eu tinha deixado setado assim, né? Baixa a prioridade aí. Muito acelerado. Ó, já comecei a aquecer aqui de novo. E aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou setar... Sei lá, pra uns vinte quilos de gelo. Prioridade nove. Assim. Isso aqui é uma outra alternativa, tá? Caso você tenha dificuldades pra... É que assim. Assim que você termina a pesquisa da modulação térmica, você já pode fazer isso aqui. Tá? Você pode pular uma etapa, né? Só que assim. Se não encontrar... Ó, já tem gelo já. Se você não encontrar nada de água, nem na impressora, nem no mapa, uma fumarola, alguma coisa assim... É... Não tem jeito, tá? A única alternativa é subir pro espaço. Da maneira que você conseguir, dá um jeito lá e vai pro espaço. Vou tirar essas baterias aqui. Prioridade 10. Porque no espaço você tem um regolito quente. Liga e... Liga de novo. No espaço você tem um regolito quente e temperatura vai fazer você derreter gelo e daí pra frente a história vocês já conhecem, né? Do contrário, não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Não tem o que fazer. Tá, já tá terminando os móveis refinados. Talvez eu já comece a trabalhar aqui com o lado esquerdo. Lado direito. Comece já a brincar aqui com o poste de bombeiro. Bastante comida, tá bem tranquilo. Vou escavar mais isso aqui, ó. Talvez aqui tenha mais comida, então vou escavar aqui também. É só escavando esses locais onde tem objeto enterrado dentro do bioma do arenito, vai caindo comida do céu. Vai tranquilo. E... 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 É, aqui acho que é melhor eu passar um pacão aqui, né? Pronto, aí o Gabriel já vai se virando. Seria interessante eu já... Essa parte aqui, ó. Vou copiar agora as configurações deste para este e deste para este. E desmontar isso aqui. Quanto de carvão eu tenho? Baixou uma tonelada já, hein? Baixou duas, na verdade. Se você morreu, porque está zoando meus baús, meus armazenadores aí. Se você morreu, você vai morrer também porque eu não gosto de você. Está copiado as configurações, então não preciso mexer em nada. A Jana já está fechando ali embaixo. O que é isso? É gelo? Tantos quilos de gelo. Bateria inteligente dá um alívio, né? E uma economia de carvão... Lascada. Eu preciso levar um cabo de alta potência até lá na alta ponta. Pode ser de cobre mesmo. Até aqui. Alcançam, alcançam, beleza. Terminou a pesquisa do poste de bombeiro. Eu vou colocar a construção do poste de bombeiro em prioridade 4. Ok. Pela aqui. E não tem pressa. Vou aumentar essa prioridade aqui. Entrega aqui em prioridade 9. Por quê? Porque senão ele ia ficar gastando carvão ali e não está ajudando em nada. Vou fazer mais água aqui. Beleza. 270. Quanto eu tenho de água? 3 toneladas. Acho que dá para fazer a próxima pesquisa. Não preciso mais ficar sem desespero atrás de água não. Já está bem tranquilo já a situação para mim. Olha o gelo. A temperatura do gelo caindo. Mas eu preciso que a Jana feche aqui embaixo logo. 1 2 3 4 4 9 4 5 5 baixo e eu preciso que a Jana feche aqui logo. Fecha aqui logo porque vai dar ruim. Isso aqui ficou muito bom, né? Foi sem querer. Opa, derreteu aí, hein? Vou fechar aqui embaixo, né? Vou perder toda essa água que vai começar a escorrer aqui. E agora essa água vai acelerar ainda mais o processo de derreter esse gelo. Olha a velocidade que tá derretendo, porque agora tem água no pé do... Perdendo toda a água. Agora eles vão construir, tá tranquilo. Depois deu uma aumentadinha. Pôs o gelo de novo lá, olha a temperatura do gelo subindo rapidinho. Olha, quando acaba o gelo que tava no chão, olha lá a temperatura como volta a cair bem devagar. E aí toda hora que derrete o gelo a temperatura estabiliza de novo rapidinho. Aí, ó. Os aquecedores, como é que eles vão ficando? Toda vez que passa a água no pé deles, eles voltam de novo a temperatura baixa, né? E vão se alternando, né? Olha lá, caiu água no pé desse aqui de novo, então a temperatura... Toda essa queda de temperatura aqui é referente a esses dois... A esses dois aqui, ó. Porque eles estão conduzindo a água, a temperatura pela água aqui, ó. A condução é muito mais rápida quando você tem um líquido no pé do... Por isso que a gente coloca petróleo no pé do... Do... Do resfriador aquático. É por causa disso, pra melhorar a condutividade. Ó, vai derreter já aqui mais 20kg, olha lá. Ele já junta com esse outro, já já ele derrete também. Já já nada, menos 40 a temperatura da água. Tá menos 42. O ideal era eu tirar esse lixo aqui de perto, né? Tem coisa muito gelada aqui, ó. Deixa eu arrancar esse lixo daqui. Jogar pra cá. Fletar tudo. Eles limpam aqui, aí vai ficar mais tranquilo, ó. Bom que não tinha gelo no chão, e aí não me atrapalha. Vai, André. Constrói aí, mano. E você? O barulho do aquecedor é da hora, né? Beleza. Aqui. Aqui vai começar todo o processo de desalinização. Acho que já pesquisa... Não. Falta ainda 7 de pesquisa. É que eu coloquei prioridade 10, então o... O Jefferson, ao invés de pesquisar, ele foi fazer as construções, né? Uma lama frita ali pra comer. Talvez eu faça os banheiros aqui em cima, viu? Acho que eu já vou começar até... A brincar aqui com alguma coisa aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver essa parte. Vou deixar um espacinho no canto. E... Vamos ver. Deixar um espaço no canto, ó. Um... Dois... Três... Quatro... É. Aqui eu vou isolar. Vai manter esse... Eu vou fazer os banheiros do lado de cá mesmo. Acho que é a melhor opção. Já já eu vou... Vou começar... Já já a base começa a esquentar, né? Essa é a verdade. O que nós temos aqui de bom? Temos um alérgico, um narcoléptico e um que não escava. Dá o arenito, por favor. Os caras de perto de mim. Você vai comer... Meu Deus, hein? Providenciar a mesinha para eles comerem na base. Providenciar as mesinhas. Terminou a pesquisa? Nice. O que eu iria fazer agora? Não sei. Agora eu estou livre. Agora eu estou livre. Vou fazer os trajes. Vamos para os trajes. Tá, vamos lá. Refinar. Refinaria de metais. Vamos fazê-la de rocha sedimentar. Eu consigo pôr ela aqui. E ainda sobra espaço para eu colocar... Olha, deu certinho. Para eu colocar aqui um... Observatório de líquido para fazer um loop. Mas eu acho que é melhor fazer o contrário, né? Vou colocar o reservatório de líquido aqui. Olha o burro aqui. Refinaria de metais. Alguém comentou alguma coisa sobre o forno? O forno também gera uma quantidade de calor bem agradável, viu? A quantidade de calor que o forno gera. Para você ver, olha... O forno ele gera 20 mil, né? Unidades de calor. Para você ter a ideia, o aquecedor aqui, olha... Ele gera 18 mil. E o forno não consome energia. Mas ele vai estar queimando carvão, né? Se você colocar vários fornos aí, você consegue derreter gelo com o forno... É... Antes do... Do aquecedor. Só que você vai queimar carvão até umas horas. Mas funciona também. Também funciona. Ele é mais eficiente para geração de calor do que o aquecedor, tá? Funciona legal também. Pode fazer que vai dar bom. Olha, eu já comecei já... O processo aqui. É isso aqui que está me atrapalhando. E tem mais um alerta amarelo. Isso aqui é 90. E é 10. O estresse subindo. Provavelmente porque eles estão molhando os pés. É, ensopado. Ar frio, ok. O estresse é constante. E a moral deles também está meio baixa. Estão molhando os pés aqui, olha. O que é que falta aqui nesse pedaço aqui? Aqui. Saída da água. Vem para cá. E aí depois ela vai fazer isso aqui. Aqui eu vou ter um sistema... Vou ter um sistema aqui de... Para controlar... Temperatura. Vai ver por aqui. Seria melhor por baixo. Na área da escada ali. Eu vou ter um loop. O loop é aqui? É o loop? Pode ser aqui. Então está errado. Este aqui entra aqui. Né? Este aqui... Vai ter uma verificação de temperatura. Vai puxar para o outro lado. E entra aqui de volta. É isso mesmo. Sensor térmico aqui. O interrompedor de líquido. Aqui. Cabo de automação. Cabo de alta tensão. Agora sim. Agora está funcionando. Estou com uma tonelada e meia de água já. E aí a saída disso aqui. Apertei pause assim. E a saída disso aqui. E a mão estava... Disposicionada. Por aqui não. Espera aí. Cai aqui. Assim. É isso, hein? Opa. Olha a água aí. Estava em dúvida se ela aparecia. Nessa atmosfera aqui. A água já não congela mais. Aqui a água já não congela mais. Porque aqui a temperatura já está bem agradável. Mas aqui já começa a ficar complicado de novo. Depois ainda tem que derreter essa água. Que eu vou usar, é claro, o aquecedor aquático. Vou colocar provavelmente ele aqui embaixo desse gelo aqui. E assim que tiver a quantidade de água ele já começa a funcionar sozinho. 660. Vou coletar somente. Tira tudo. E aqui só vai... Carvão. Carvão eu tenho. 5 toneladas. Ok. Deu uma controlada aí, né? Carvão. Terminou a pesquisa. Ah, tá. Já estou pesquisando o traje. Vou colocar o aquecedor aquático mais ou menos aqui, viu? Ou eu coloco lá na outra ponta? Coloco ele aqui. Aí ele já vai dando um trato já nessa água. Sabe o que eu posso fazer? Depois que aqui tiver a quantidade de água. Posso pingar essa água pra cá, ó. E aí ela vai ajudar a derreter esse gelo que tá aqui. Tá na hora de eu aumentar essa quantidade, né? Acho que 20 quilos foi pouco. Vamos aumentar pra 100. E aí demora um pouco mais pros duplicantes terem que vir aqui e repor. É. Fazer um cabo aqui de 2K. Pesquisar o cabo de 2K. Deixa os trajes pra depois. Vamos pesquisar o cabo de 2K. Que eu tenho já metal refinado bastante. Aí, ó. Interessante. Tá começando a virar uma base já. Saímos do desespero, né? Pro modo de... O que é que eu posso dizer? Pro modo de criação mesmo da base, né? Ó. A importância de ter deixado esse buraco aqui em cima aqui, ó. É exatamente essa. Só que o oxigênio continua influindo por aqui, ó. A Ieda largando o braço. O estresse deu uma baixadinha, então tá ok. É o Jaclemus, mas que tá molhado, né? Terminaram tudo o que tinha pra fazer lá, então agora a prioridade é aqui. Vamos lá. Beleza. Conto isso aqui. Conto isso aqui. Na verdade, eu tinha que aumentar um pouco mais essa prioridade, né? Aumentar um pouco mais isso aí. Cabos aqui. Mais existir. Depois eu vou trocar eles. Mais. Eu vou começar a produzir água. Eu já posso pensar já na minha... Na parte de... Produção de oxigênio. As células eletrolíticas. Provavelmente alguma coisa por aqui, ó. Vou começar já até a dar espaço. Se eu for cavando de três em três, Depois eu consigo só entrar e... O mais importante é derrubar o material. Vou fazer isso aqui, ó. Se é assim... Depois eu só volto escavando o pedacinho que faltou. Eu não preciso nem fazer a escada. Não. Não. Se é isso, depois eu não consigo escavar. Peraí. Tava mais três aqui. Não, também não. Seu burro. Três aqui. Três aqui. Começa a derrubar o material já, né? Três aqui. Consegui entrar aqui. Por enquanto é isso. Ó, tem um nabo ainda aqui vacilando. Aumentei pra cem quilos agora. É, agora deu uma segurada a temperatura, né? Do gelo, né? Não, baixou. Tá baixando. Tá baixando legal. Nesse rate aí ficou ok. Como é que tá a pesquisa? Quase lá. Beleza, é isso aí. Muito bom. A gente continua no próximo episódio. Valeu. Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.